Lombardi, tem uma outra reportagem agora que acabou de chegar, tem uma polêmica. Já fiz a postagem lá no Instagram, você pode ir lá agora dar a sua opinião. Vereador de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, apresentou um projeto de lei para autorizar o enterro de animais de estimação junto aos donos. Na mesma sepultura, vai o cachorro, vai... O gato, vai o dono. A família, alguém da família. Pode causar algum problema? Tem alguma questão de ordem de saúde? Vamos ver a reportagem e eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto nas nossas redes sociais. Roda aí, vamos ver. Animais de estimação costumam estar sempre ao lado do dono. Mas e quando eles morrem? Muita gente não sabe o que fazer com o corpo do animal que por quase toda a vida acompanhou o dono. Mas eu creio que deve ter algum lugar para eu enterrar, né? Porque as pessoas geralmente jogam, fazem um buraco no meio do mato, enterram ali, ou até jogam nas estradas. Um projeto de lei apresentado na Câmara de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, pelo vereador Ubiratã Figueiredo, visa autorizar que animais de estimação sejam enterrados em cemitérios públicos com familiares do dono. Os custos seriam de um sepultamento normal. É estranho, né? Você se enterrar o próprio bicho? É esquisito. Neste vídeo, ele que preside uma ONG de proteção aos animais, diz acreditar que o projeto está sendo bem recebido. Esse nosso projeto, ele só dá liberdade da pessoa que é dona do animal de enterrá-lo no jazigo ou não. Então, abriu essa discussão aqui na Câmara Municipal e a sociedade aprovou imediatamente. As pessoas amam seus animais. Por que na hora da morte não pode sepultar num jazigo que é da própria família? Uma polêmica que para este engenheiro ambiental vai muito além de escolhas. Os animais, eles têm alguns micro-organismos patogênicos diferentes dos seres humanos e podem ocasionar um risco ao solo, ao lençol freático e essa proliferação dos micro-organismos patogênicos também. A gente tem toda a parte de logística também e de superlotação dos cemitérios hoje em dia, né? Cidades do interior de São Paulo enfrentam a superlotação de cemitérios, sendo obrigadas a improvisar para garantir espaços. O especialista lembra que a situação dos cemitérios públicos já é precária e o sepultamento dos pets deve ser feito em locais mais adequados. Principalmente a cremação, uma cremação controlada, ela é muito mais eficiente hoje do que o enterro mesmo do seu pet. Em São Bernardo do Campo, bem próximo de São Caetano do Sul, onde tramita o projeto de lei, foi construído há 17 anos o primeiro crematório de animais da América Latina e já foi considerado o melhor do mundo. Os preços variam de R$ 900 a até R$ 5 mil. Aqui no crematório de animais, as famílias podem contratar serviços que vão desde uma cremação coletiva, onde elas não têm acesso a cinzas, ou então escolher uma urna com a miniatura do animal que pode ser levada para casa. Quem preferir, tem a opção de comprar um espaço como esse, que pode ser visitado quando a família quiser. Para o responsável pelo espaço, o processo de cremação é ecologicamente correto. A gente fez muitos estudos, do ponto de vista não só aqui nacionalmente, mas internacionalmente. E chegamos à conclusão que a melhor destinação final, na hora dessa despedida, para levar o corpinho do seu melhor amigo, é realmente a cremação. O projeto de lei ainda será encaminhado para a votação, para só então ser aprovado. Tá aí, você é a favor que os animais sejam enterrados juntos com os donos? Eu sou a favor. Eu acho porque não existe o balsamento do corpo, e o animal é a mesma coisa. Não tem problema, bota no caixão. E pronto. Eu também acho, gente. Não tem nada de lençol freático. Hoje os animais de estimação fazem parte da família. Passa um produto lá que vai permitir que isso aconteça e manda bala. Vai, não tem problema nenhum. E a pessoa vai ficar feliz. Não vejo problema, não.